Hoje vamos montar um conjunto de arranjos pra decorar nossa casa. Pra isso, vamos usar esses cachepôs de cerâmica que tem uma pintura incrível que dá uma aparência mais natural e rústica. Primeiro, vamos proteger a peça com um sujinho transparente. E no fundo, vamos montar uma camada de drenagem com argila expandida. Em seguida, colocamos o substrato e vamos pôr as suculentas. Eu fiquei encantado quando eu vi essa gávea no Gran Flora. Aliás, não só ela, mas todos os materiais que usamos nesse vídeo são de lá, que é um complexo de lojas que tem tudo pra atender paisagistas, decoradores, floristas ou você que trabalha no ramo de plantas. Ah, e uma coisa importante, não tem valor mínimo de compra. Foi lá que escolhemos as suculentas maiores, menores e as pendentes. É muito importante ter essa variação de suculentas pra que o arranjo fique harmônico e bonito. E vamos repetindo o mesmo processo em todas as peças, usando cores, formas, texturas e tamanhos diferentes. E assim, nosso arranjo fica pronto. E aí, gostou desse vídeo? Então aproveita pra seguir o nosso perfil e aprender mais sobre as plantas.